Não! Ok, gente? Gala! Paz! Gente, gente! Eu não vou começar a privar aqui, não? Eu não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui. Não, não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui. Eu não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui, não vou começar a privar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.